Finalmente, estou de volta em casa depois de uma longa viagem da Austrália para o Canadá. Para quem não sabe, eu fui convidado pela EA Sports, inclusive, muito obrigado EA pelo convite. Eu fui até a Austrália para conferir as novidades do EA Sports FC Mobile. Sim, para quem não estava sabendo, esse vai ser o novo nome do jogo mobile da EA, EA Sports FC Mobile. E bom, como é que foi a experiência de ir para a Austrália e participar do evento? Foi simplesmente sensacional, né? A gente foi para um lugar aí fechado e lá eles fizeram a apresentação do jogo. Inclusive, apresentaram a nova capa do jogo, que quem está perdido ainda, espero que vocês não estejam perdidos, é o Vini Júnior. Vini Júnior é a nova capa do EA FC Mobile, simplesmente sensacional. Eu acho que ele merece demais, Vini Júnior simplesmente tem jogado muita bola, é um dos principais nomes do futebol mundial. Ele merece prestígio e, além de tudo, é brasileiro, né, rapaziada? Então, é um brasileiro representando aí a gente, sendo capa do novo jogo da EA Mobile, né? O EA Sports FC Mobile é simplesmente muito da hora. Bom, eu tenho certeza que vocês querem saber mais sobre o jogo, né? Eu recebi um acesso também do beta no meu celular, então eu tenho jogado nos últimos dias. O que eu posso falar para vocês é que eu tenho gostado bastante do jogo. É um jogo que tem um potencial realmente muito grande para ser aí só mobile. Só mobile que eu digo é porque ele simplesmente é no celular, né? Vocês entenderam. Mas ele realmente tem um potencial muito grande. E para quem tem curiosidade com o meu evento, vai estar passando umas imagens aí que eu gravei com o meu celular. Lá no evento é o seguinte, tinha uma parte lá no telão onde eles fizeram as apresentações e mostraram mais sobre o jogo. Tinha comidinhas, tinha bebidinhas, tinha também estações lá para a gente testar o jogo. Dava para testar o EA FC Mobile e o EA FC também de console. Tinha umas estações com Playstation 5 onde a gente podia testar o jogo. A gente jogou bastante, passamos a tarde toda jogando e também vimos a apresentação deles aí sobre o game. Inclusive, rapaziada, o local que foi o evento foi espetacular, né? Tinha uma vista sensacional. Era simplesmente realmente num lugar muito, muito incrível. Falando do EA FC Mobile, as novidades que eu gostei, primeiro vamos começar pelo gráfico. O gráfico realmente está bem legal, tá? Tem um upgrade no gráfico, no gramado, está bem da hora. E, mais uma vez, é um jogo mobile, né? Eles realmente estão conseguindo trazer um gráfico bem mobile. Eu senti que o jogo está mais próximo do console dessa vez. Claro que se você joga com Playstation 5 e com o celular tem uma diferença muito grande. Mas assim, eles conseguiram trazer uma experiência muito boa para o celular, tá? E agora, além do gráfico, a gente tem algumas opções legais, como a customização do seu time. Você pode entrar lá no menu do seu time. Por exemplo, você está montando um time lá, botando as cartinhas e você tem a cartinha do Vini Jr. Você pega ele, vai no jogador e dá para mudar a meia, dá para mudar a chuteira, o estilo de uniforme. Vocês estão ligados das modificações que dá para fazer no modo carreira lá do console? Então, basicamente, elas estão dentro agora do EA FC Mobile, tá? Então, você pega lá o Vini Jr., dá para você botar a meia baixa, meia alta, meia normal. Dá para botar o uniforme mais justo no corpo ou o uniforme mais larguinho. Dá para mudar a chuteira, dá para mudar a bola. Isso você consegue fazer com todos os jogadores. Um ponto realmente bem positivo, porque você consegue personalizar mais o seu jeito aí, o seu time. Agora, a novidade sobre o gameplay. Temos o True Player Personality. É assim mesmo que fala? Eu acho que é assim. Algumas estrelas, como por exemplo, o Vini Jr., ganham mais autenticidade no game. Mas o que isso quer dizer? Jogadores muito famosos, jogadores estrelas, como por exemplo, o Vini Jr. Ele é um excelente exemplo para esse termo que a gente vai usar aqui. Esses jogadores ganharam mais autenticidade no jogo. Então, por exemplo, o Vini Jr. agora tem o seu próprio estilo de corrida. Outros jogadores também vão ganhar essa personalidade no game. E não só fica na corrida. Como por exemplo, tem também comemorações exclusivas e até batidas de pênaltis exclusivas. Realmente um ponto positivo aí para o jogo. Outro item destacado pela EA foi a velocidade dinâmica do jogo. Agora, os jogadores vão ter mais impacto dentro do jogo conforme os seus atributos. Eles fizeram até um exemplo lá no telão. Eu não posso mostrar para vocês, mas tinha lá o Vini Jr. correndo no jogo passado e o Vini Jr. correndo agora no EA Sports FC Mobile. E a corrida dele tem uma certa diferença no sentido de ter mais impacto conforme os seus atributos. Para os amantes do Power Shot do console, agora teremos no EA FC Mobile. Sim, eles trouxeram o Power Shot. Está bem legal. Eu já testei, já vi vídeo também. É simplesmente sensacional. Você consegue soltar uma bomba lá com o seu jogador favorito usando o Power Shot. Mas não é simplesmente só usar o Power Shot e fazer o gol. Tem um equilíbrio que a EA trouxe lá de risco e recompensa. É mais arriscado. O jogador demora mais para fazer o movimento do Power Shot. Se você conseguir dosar força e o momento certo, você provavelmente vai dar um chutaço e vai fazer o gol. Mas se você tiver uma marcação ali em cima ou se você simplesmente fizer força demais no movimento, aí você muito provavelmente vai chutar para fora. Temos também no com drible. O que isso significa? Basicamente, leve seus rápidos dribladores à máxima velocidade ao conduzir a bola no espaço. Driblar com jogadores velozes vai ter uma sensação completamente nova, completamente fluida. Quando a defesa adversária estiver com uma defesa muito alta, se você pegar um jogador driblador rápido, você vai fazer a diferença. Então temos também esse novo estilo aí no com drible. Entrada duras, ou melhor, bloqueios. Jogadores como, por exemplo, o Van Dijk, que são estrelas, esses jogadores mais conhecidos, eles vão estar mais apelões para fazer os seus bloqueios. Então você consegue usar um super bloqueio, vamos dizer assim. Como que funciona isso? Você vai fazer ali a ação no touch e aí o jogador vai bloquear o chute, vai tentar chegar para roubar a bola e ele vai conseguir. Vão ser jogadores melhores aí no bloqueio. Essas foram as grandes novidades aí de jogabilidade, customização do seu time. Não temos, por enquanto, novidades sobre modos de jogo, tá? Eu sei que muita gente pergunta sobre isso. Vai ter isso? Vai ter um modo tal? Por enquanto não sabemos. Eles não mostraram nada para a gente. Eles não anunciaram nada ainda. Mas vão ficar na expectativa, porque pode ser que role. A gente nunca sabe. Eu espero que sim, tá? Porque como eu falei para vocês, eu estou testando o EA Sports FC Mobile. Eu testei lá no evento também e eu estou gostando bastante do jogo. É um jogo que tem um potencial enorme. Então eu fico na torcida para que a EA traga aí mais modos de jogo para o game. E bom, e quem quer fazer parte do clube, quer jogar o EA Sports FC Mobile, fica ligado, porque dia 26 de setembro o jogo lança. Quem já tem o aplicativo da versão anterior baixado já no celular, não se preocupa que ele vai ser atualizado. Mas quem não tem ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem e já ficar esperando o dia 26 de setembro. E agora eu quero saber de vocês, rapaziada. Curtiram as novidades? Estava esperando outra coisa? Estava esperando mais? Estava esperando menos? Não estava esperando nada? Vamos conversar um pouco. Comenta aí o que vocês acharam do EA Sports FC Mobile, da capa, do gráfico, da jogabilidade. Eu sei que tem gente que já testou o game também. Então comenta aí o que vocês acharam. Mais uma vez eu dou uma opinião. Eu acho que é um jogo que realmente tem um potencial muito grande. Está com um gráfico incrível para a Mobile. Está com uma jogabilidade bem delicinha, bem da hora mesmo. Botaram o Power Shot, que é legal. Tem esse sistema de bloqueio. Jogadores rápidos, dribladores, realmente está bem apelão no jogo. E eu gostei que agora eles trouxeram aí algumas animações de jogadores, como por exemplo o Vini Júnior, né? Que tem a sua corrida, a sua comemoração, a sua batida na bola no pênalti. Então, cara, eu não sei nada sobre modos de jogo, mas eu estou esperando que eles tragam também mais modos de jogos para a gente aí se divertir com o EA Sports FC Mobile, que está quase chegando. 26 de setembro está aí. Quem vai jogar, quem vai baixar, comenta aí. E é isso. Mais uma vez, agradeço a EA Sports pela oportunidade. Como eu falei para vocês, me levaram até a Austrália para ver o evento, para estar lá no evento e participar desse evento do EA Sports FC Mobile. E realmente foi incrível. É isso, rapaziada. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Quem não baixou, baixa aqui, ó. Link na descrição.